A semana em Porangavuçu já começou. O Elen Calvinegro se reapresentou na tarde desta segunda-feira para mais uma semana de treinos intensivos antes de enfrentar o Grêmio no próximo domingo. A semana será composta por cinco dias de treinos em solo cearense. Já contando com desta segunda-feira. Amanhã não tem para feriado. A equipe Elvinegra treina normalmente no CT de Porangavuçu, focando sempre no confronto do próximo final de semana. O nosso meia Vina comentou sobre a preparação sob o comando de Thiago Nunes e sobre o desafio de domingo diante do time gremista. Esse tempo de trabalho é importante, né? Porque chegou o novo treinador, uma nova metodologia de trabalho, então a gente está tentando entender da melhor maneira possível, o mais rápido possível, a forma como o Thiago Nunes gosta de jogar, para a gente fazer um grande jogo, uma grande estreia. E o adversário, por mais que esteja passando por um momento de dificuldade, a gente sabe que é uma grande equipe, então a gente vai se preparar ao máximo para chegar lá e fazer um grande jogo. E se Deus quiser trazer os três pontos para a capital do Ceará. E a semana está só começando no Mais Querido. Vem muito conteúdo por aí, você pode acompanhar em nossas redes sociais, no nosso site cearasc.com e na Vozão TV. Bora, Vozão!